Você acompanha agora a meditação da palavra do Senhor com o padre João Carlos E nesta terça-feira dia 26 de dezembro dia do protomártir Santo Estevão Eu estou lhe trazendo a palavra de Deus para abençoar o seu dia Quem perseverar até o fim esse será salvo Mateus 10, versículo 22 Estamos na oitava do Natal E já celebrando o primeiro mártir cristão, Estevão O diácono Estevão, que pregou o nome de Jesus Ele denunciou aqueles que levaram Jesus à cruz por conivência com o poder E em rejeição à manifestação de Deus no seu filho amado Mas o que essa comemoração do mártir Estevão tem com o Natal do Senhor Que nós estamos celebrando nesta oitava? A cena do presépio nos parece doce e poética Na verdade, ali está representada a forma como a humanidade, ao começar pelo seu próprio povo, tratou Jesus E o tratamento que ele recebeu no seu nascimento foi de exclusão Nasceu na estribaria dos animais porque não havia lugar para eles, nas casas de família e na hospedaria Não acolheram o casal em dificuldade, chegando de uma longa viagem, a mulher em dores de parto, uma criancinha por nascer Na falta de espaço em suas casas, ou melhor, de prioridade dos humildes em suas vidas Alguém lhes indicou a gruta dos animais Está certo que eles tiveram a atenção dos pastores naquela noite Mas os pastores encontraram a criança e seus pais na maior pobreza Ah, teve mais nesses seus primeiros dias de vida Com a visita dos magos do oriente José foi avisado que o rei Herodes procurava a criança para eliminá-la E lá se vai a Sagrada Família, frente à iminente perseguição dos soldados do rei Migrando penosamente para as bandas do Egito Exclusão e perseguição são as marcas da vida de Jesus desde o início Jesus tinha avisado aos seus discípulos que eles seriam perseguidos No evangelho de hoje estão muitas de suas palavras sobre isso Levarão vocês presos para comparecerem diante de autoridades Serão denunciados aos tribunais Açoitados nas cenagogas Mas não se intimidem, nem se desesperem O Espírito Santo vai fazer a defesa de vocês Ele falará em nome de vocês Vejam que a perseguição pode sair até de dentro de sua própria casa Vocês serão odiados, mas quem ficar perseverante até o fim Esse vencerá As primeiras gerações de cristãos logo conheceram o sentido dessas palavras de Jesus Estevão era um dos sete diáconos escolhidos pelos apóstolos A primeira proposta era organizar a distribuição de alimentos para as viúvas e para os pobres Mas os diáconos foram especialmente pregadores da palavra de Deus Continuaram a pregação de Jesus Enquanto Estevão estava só organizando a distribuição das feiras e outras ajudas às famílias pobres Todo mundo gostava Quando começou a anunciar Jesus e a denunciar os motivos de sua morte na cruz Aí começaram a persegui-lo Estevão é só um exemplo dos cristãos que continuam hoje a ser perseguidos por causa de sua fé Aliás, um bom exemplo esse Estevão Pois enquanto estava sendo apedrejado Perdoou os seus algozes E entregou o seu espírito a Deus Imitando o próprio Jesus Vamos guardar a mensagem Nós estamos na oitava do Natal No Natal de Jesus Apesar do clima de poesia com que hoje nós o revestimos Podemos ver nele sinais de exclusão e de violência Foi assim desde o começo até a sua morte Hoje festejamos o primeiro mártir seguidor de Cristo Estevão Ele foi perseguido e apedrejado por causa de sua fé E de sua pregação sobre o Senhor Jesus Como seguidor de Jesus ou sua seguidora Você também pode sofrer incompreensão Discriminação e até perseguição Nessas condições muita gente desiste Se acovarda, dissimula ou então adoça o seu discurso O que aprendemos no presépio e hoje com Estevão é a fidelidade até o fim Quem perseverar até o fim Esse será salvo Mateus 10, versículo 22 5 segundos para você falar com Deus Senhor Jesus Nós te agradecemos por tua encarnação Tu, o Salvador enviado pelo Pai Nos surpreendeste nascendo entre os pobres Em completa solidariedade com os excluídos e sofredores deste mundo Assim nos indicaste o caminho que devemos percorrer nesta vida E o caminho que tu és como nosso Mestre e Senhor Nós te bendizemos pelos irmãos e irmãs que enfrentam com fidelidade e destemor Os sofrimentos e perseguições por causa de sua fé Nós te bendizemos por Estevão, o mártir celebrado hoje E por sua intercessão, pedimos a bênção para todos os diáconos da igreja e suas famílias Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre Amém E agora, por favor, inclina um pouco a sua cabeça para receber a bênção O Senhor te abençoe e te guarde O Senhor tenha misericórdia de ti O Senhor te dê saúde e paz E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo Amém